Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Monarquia Livre. Diz Rui Barbosa em 1914, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Essa foi a obra da república nos últimos anos. Com certeza a maioria de vocês conhece essa frase de Rui Barbosa, mas apenas até a parte ter vergonha de ser honesto. No entanto, o restante é omitido. Agora você sabe porquê. Então, somente esta parte É divulgada Essas outras tantas Não No outro regime, na monarquia, o homem que tinha certa nódoa em sua vida era um homem perdido para todo o sempre. As carreiras políticas lhes estavam fechadas. Havia uma cintilela sigilante, Dom Pedro II, de cuja severidade todos se temiam e que acesa no alto guardava a redondeza com um farol que não se apaga em proveito da honra, da justiça e da moralidade. Então, estas outras frases foram apagadas pelo regime republicano. E ficou somente esta pequena frase. Um grande abraço e até o próximo vídeo.